Olá meninas, tudo bem? Mais um Mulheres da Bíblia. Vamos lá, continuar olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração, falando de uma maneira muito especial a nós mulheres. Nós paramos em 2 Reis, lá agora no capítulo 9. 2 Reis 9, nós vamos ficar apenas nesse capítulo, é um capítulo muito interessante, se você puder, depois de tirar um tempinho, para ler todo o capítulo, vale muito a pena. Mas vamos lá então, parando, em cada versículo que tem referência a uma mulher. Essa é a nossa proposta aqui. Então vamos lá, capítulo 9 de 2 Reis, lá no verso 7, vamos lá. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Então já começa bem intenso, né? Um texto muito forte. Lá no versículo 10. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Então esses dois versículos aqui, Deus está falando com Jeú, e na verdade Deus está usando essa situação, através dessas pessoas que Deus tem falado aqui, trazer um juízo, né? E aqui eu queria parar um pouquinho para a gente refletir sobre esses dois versículos, né? E trazer para a nossa vida, que é a nossa proposta aqui, né? Deus chega e fala, olha, eu quero que você vá, que você mate ali o filho de Acabe, você vai exterminar, na verdade, a família toda de Acabe e Jezabel, como um juízo, principalmente pelo que Jezabel fez com a nação, com os profetas de Deus. Então ali era um juízo sobre a vida dessa família, né? Que é algo muito terrível. E ali no versículo 10, que fala que ela nem vai ser sepultada, a gente viu isso, essa profecia lá atrás, muito tempo antes disso acontecer, através do profeta Elias. Deus já tinha falado para Elias como é que seria o fim de Jezabel, né? Um fim trágico, um fim terrível. Mas aqui eu queria trazer um pouquinho para a nossa vida essa reflexão da questão da semeadura, que é algo muito forte, é algo muito presente, é algo que precisa, na verdade, estar no nosso radar, no nosso foco, na nossa atenção, sempre. porque é uma verdade, é uma lei que a Bíblia diz que Deus estabeleceu. E quando fala sobre, no texto que fala sobre a semeadura, a lei da semeadura, é um texto muito forte, que começa dizendo que Deus não se zomba. Aquilo que ele determinou, que iria, da maneira como deveria acontecer, vai acontecer. Então Deus determinou que existe uma lei de semeadura, que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Não dá para a gente correr dessa verdade. Não dá. A semente que a gente lança é aquilo que a gente vai colher. Tanto de bom, quanto de ruim. Então, se na nossa vida a gente tem esse cuidado, se a gente está focada, se a gente tem a atenção voltada para isso, se a gente coloca na nossa vida como algo que faz parte, faz parte de quem nós somos, é cuidar mesmo e dizer, olha, eu conduzo a minha vida prestando atenção naquilo que eu estou semeando. Naquilo, na verdade, que eu quero colher. E a gente pode fazer também o contrário ali, olhar o resultado e avaliar a nossa vida presente. O que eu quero para o meu futuro? Então, se eu quero isso para o meu futuro, eu vou semear para colher isso no futuro. Eu quero que algo bom aconteça para a minha vida, para a minha família, independente da área que for. Aqui a gente não está falando só na questão espiritual, pelo contrário, na verdade, a gente está falando da questão espiritual, porque a nossa vida, ela não tem como a gente dividir. Ah, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal, isso aqui. Não. Se temos o Espírito Santo em nós, nós vivemos uma vida espiritual. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que é para a glória de Deus. Então, se eu trabalho, se eu trabalho numa empresa, se eu trabalho numa escola, independente de onde eu trabalhe, ah, não, essa é a minha vida secular, eu faço essa separação da minha vida espiritual. Não. Se você trabalha, independente de onde seja, você faz isso para a glória de Deus. Então, no seu trabalho, independente de onde ele seja, você vai olhar para ele entendendo, eu sou filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu vivo os princípios da lei de Deus, da palavra de Deus, eu vivo uma vida pautada nisso. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar de maneira honesta, eu vou trabalhar de uma maneira diligente, então eu vou fazer com excelência, eu vou querer sempre fazer com excelência. Por quê? Porque antes de fazer para o meu chefe, antes de fazer para a empresa, antes de fazer para mim mesma, eu estou fazendo para Deus. Então, se eu estou fazendo para ele, eu vou querer sempre fazer o melhor. Eu não vou medir esforços, eu vou querer fazer com muito carinho, com muito zelo, né? Então, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer com honestidade, não vou permitir, sabe, meias verdades, meias mentiras, sei lá o que seja, né, que meia verdade é uma mentira inteira, não existe isso, né? Não vou permitir essas falsidades, não vou permitir essas coisas. Por quê? Porque ali eu estou fazendo para a glória de Deus. Na minha família, né, como eu conduzo a minha própria vida, a vida da minha família, que seja para a glória de Deus. Então, entender que em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja no estudo, seja em casa, seja na saúde, independente de que área for na nossa vida, essa lei, ela prevalece. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. E o que eu quero colher, então, o que eu pegue é as sementes boas para aquilo e semeie. Aqui na nossa história, no que a gente está vendo, Jezabel, ela fez a semeadura dela. E foi uma semeadura que trouxe uma colheita terrível. Porque as sementes que essa mulher lançou, o que ela realizou, o que ela fez na vida dela, foram coisas terríveis. Foram coisas sórdidas, terríveis, muita maldade, tudo muito terrível que ela fez. E o fim dela acabou sendo conforme aquilo que ela tinha semeado. Ela colheu, ela colheu esse julgamento de tudo que ela tinha feito. E foi uma morte terrível, foi um fim terrível para ela e para toda a família. Então, que isso traga, sabe, um temor ao nosso coração. Um cuidado, uma reflexão muito séria, muito importante para a nossa vida. Como é que nós temos vivido o nosso dia a dia? Como nós temos agido? Porque nós semeamos de diversas maneiras. Nós semeamos através das palavras que nós falamos. Olha só, é uma semeadura. Então, cuidado com que tipo de palavra nós vamos falar. Porque toda palavra que nós estamos falando está sendo uma semente lançada. E aí, tem sido uma semente boa ou não? Lá em Tiago, traz um alerta para nós. Olha, da sua boca não pode, de repente, numa hora procede coisa boa, noutra hora procede coisa ruim, uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa, né? Ali o texto está dizendo não é para ser assim. Por quê? Porque nós estamos semeando na nossa vida, no nosso futuro, porque semente fala de futuro, né? Porque a semente ela demora um tempo para ela crescer, para ela dar fruto. Então, nós estamos falando do nosso futuro. O que nós estamos semeando para que a gente colha daqui a um tempo? Então, cuidado com as palavras, porque a gente está semeando na nossa própria vida e na vida dos outros. A gente pode ferir, a Bíblia diz até matar, né? Porque a gente pode destruir vidas através do que a gente fala. A gente semeia através de ações, de atitudes, também, né? E a gente semeia, olha só, fazendo ou deixando de fazer. Porque a Bíblia também fala, olha, se você está, se está a sua mão fazer o bem e você não faz, tem uma consequência. Então, não é só também o que a gente faz, mas o que a gente deixa de fazer, que deveria ter feito. Então, muita coisa para a gente pensar sobre a nossa vida, refletir sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. entendendo que existe uma lei, que tudo que a gente faz, né? A nossa vida está constantemente, na nossa vida está constantemente acontecendo uma semeadura e, consequentemente, uma colheita. Que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê sabedoria para a gente semear as boas sementes, para a gente semear as sementes certas, para a gente ter uma colheita abençoada, uma colheita de vida, uma colheita que alegra em nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai pular lá para o verso 22, verso 22, que diz o seguinte, Você veio como amigo? Jeú respondeu, Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então, aqui Jeú, seguindo a orientação de Deus, está indo para exterminar a família de Jezabel e de Acabe. E aqui, ele está encontrando o rei que era filho deles. E aí, o rei chega para Jeú e fala, Você está vindo em paz? Na verdade, Jeú estava indo para exterminar a família, matar o rei, matar todos, do sexo masculino para exterminar a mesma família. E aí, Jeú responde, fala, Como é que a gente pode ter paz quando no seu reinado você reproduz o que sua mãe fez e o que sua mãe instituiu na nação, que foi toda a feitiçaria, toda a adoração a ídolos e tudo mais que Jezabel fez, toda a maldade. Lembram que a gente chegou a ver, aquele campo que a Cabe queria comprar, o dono não queria vender e aí Jezabel vai e faz com que pessoas falem falsidades contra aquele homem, ele é condenado, ele é morto. Então, Jezabel, ela era extremamente corrupta e ela corrompeu ali o governo, a nação, o comando da nação. Então, Jeú diz, Não tem como ter paz. Olha só que você está reproduzindo no seu reinado o que sua mãe estabeleceu no reino, não é? Então, uma outra coisa, falando ali de Jezabel, o quanto essa mulher tinha semeado coisas terríveis, terríveis na vida da nação. Verso 30, vamos lá. Jeú chegou a Jezabel e Jezabel ficou sabendo disso. Então, pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou, Olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou, Quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse, Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse, Peguem aquela maldita e a sepultem, afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la, só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú e ele disse, Foi isto o que o Senhor Deus disse que ia acontecer, quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão sepultados, espalhados ali como esterco e assim ninguém poderá dizer esta era Jezabel. Olha que coisa mais forte e terrível. Ali se cumpre a profecia que Deus havia dito através de Elias, que seria o fim de Jezabel. Esse seria o fim dela e aconteceu exatamente como havia dito, que aconteceria. Um fim trágico, um fim terrível para uma pessoa que semeou a vida inteira, a vida inteira, coisas trágicas, terríveis e acabou terminando a sua vida dessa maneira. Eu queria só abrir aqui um parêntese antes da gente continuar. Eu até falei que a gente ia ficar no capítulo 9, mas eu estou vendo o tempo aqui, dá para a gente ir para o capítulo 11 também. Pelo menos ver um pouquinho dele. É importante também a gente entender que a questão de semeadura, de colheita e colher principalmente coisas que são terríveis e do que é semeado, é muito importante a gente entender que existe algo na nossa vida que se chama Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela vem sobre nós. Nós não merecemos, da mesma maneira que a graça de Deus, nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus ela traz na nossa vida uma perspectiva muito bonita, muito gostosa. Porque a gente pode chegar e dizer assim, mas olha, eu semeei tanta coisa ruim por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Eu não tinha Jesus, eu não conhecia da palavra. É claro que essa pessoa ela vai colher, não tem jeito, né? É uma lei, semeadura é uma lei. Mas o que é maravilhoso é que existe uma transformação à nossa disposição. Existe uma mudança de vida à nossa disposição. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento em que ele vem habitar em nós, como a Bíblia diz, a partir do momento que diz que nós nascemos de novo, quer dizer, o nosso espírito que estava morto, que não tinha relacionamento com Deus, o nosso Criador, passa a ter, porque Jesus se torna o caminho que nos leva a Deus, nos leva de volta a Deus, quando acontece isso na nossa vida, nós começamos a ter a oportunidade de ter uma vida diferente, completamente diferente. Eu gosto muito dessa palavra transformação, né? Você teve uma transformação de vida. A transformação de vida que a Bíblia fala não é melhorar um pouquinho, sabe? Eu era terrível antes de Jesus e eu melhorei tanto, estou bem melhorando, melhor, né? Então, olha, eu enganava demais as pessoas, muito, muito mesmo, então eu me converti e agora eu, assim, conto umas mentiras, dou umas enganadas, mas muito menos do que eu fazia antes. Isso não é transformação. Isso não é transformação. Transformação de vida é a cada dia a gente se parecer muito menos com aquele que a gente era antes de Jesus. a Bíblia diz que nós temos um alvo, né? A alcançar, que é a estatura de varão perfeito. Varão perfeito é Jesus. E o nosso alvo de vida é caminhar nessa direção. É claro que a transformação, ela não vai ser da noite pro dia. A gente não suportaria, seria muito bom, mas a gente não suportaria, nós não temos estrutura pra isso. e Deus conhece, sabe a nossa estrutura, sabe a fragilidade da nossa estrutura, então dia a dia ele vai movendo, ele vai agindo, vai nos transformando. Só que o nosso coração precisa estar muito ali, desejoso, aberto, dizendo, Senhor, faz a tua vontade, transforma a minha vida. Buscar sempre um espírito de arrependimento. Pedir pra que ele tire de nós todo o orgulho que muitas vezes impede, muitas vezes não, impede dele agir na nossa vida. A Bíblia fala do povo de Israel, que foi um povo que tinha tanto, mas tanto pra viver, de coisa maravilhosa que Deus tinha e não viveu porque a Bíblia diz que eles tinham uma dura serviço, quer dizer, eles eram orgulhosos, eles tinham o coração endurecido, eles não obedeciam, eles não deixavam Deus agir, fazer a vontade dele, não, o povo queria fazer a sua própria vontade. E isso, muitas vezes, acontece no nosso dia a dia, sabe, de Deus nos conduzir pra um caminho, querer realizar aquilo que ele tem pra nós e a gente ficar endurecido, dizendo, eu não quero, eu quero ir por aqui, eu quero que aconteça isso. Quando nós temos uma vida em Deus, a gente vai cada vez mais conhecendo a ele, mais a gente vai descansando na certeza de que aquilo que ele tem pra nós é infinitamente melhor do que nós queremos pra nós mesmos. e essa confiança, ela precisa nos desarmar diante dele e dizer, Senhor, de verdade, faz a tua vontade. Senhor, de verdade, transforma a minha vida, esse negócio de que, ah, eu gosto de ser assim, eu gosto de falar desse jeito, a minha família sempre falou assim, a gente sempre foi desse jeito, eu gosto de tratar as pessoas assim, não é, não é questão de gostar ou não gostar, a questão é como é que Deus quer que eu aja, como é que ele me criou pra ser, a gente tem traços de personalidade, de cultura, de família, isso a gente vai ter sempre, Deus não vai tirar isso de nós, mas, com tudo isso, Deus, ele vai nos ensinando, sabe, como, como falar, como amar as pessoas, como ser uma benção na vida das pessoas, como usar aquilo que nós podemos, através de palavras, de ações, abençoar e não amaldiçoar, nós não fomos mais chamados pra isso, fazíamos isso quando estávamos no pecado, escravizados no pecado, hoje somos livres em Cristo, então nós fomos chamadas pra abençoar e não amaldiçoar, nós fomos chamadas pra ser uma benção na vida das pessoas, e não um entrave, não um obstáculo, não algo que vai prejudicar, né, então a transformação vai fazendo com que a gente mude, a Bíblia diz, olha, sabe os seus pensamentos, porque eles comandam, né, comandam o que você fala, comandam como você age, os seus pensamentos precisam ser transformados, transformados, entendendo aquilo que eu aprendi antes, eu vou olhar pra palavra de Deus, e se ela disser, tá errado, então eu tenho que desaprender aquilo lá e aprender o correto, né, se a maneira como eu agia, de repente a Bíblia me mostra que não é a correta, eu preciso desaprender aquilo e deixar o Espírito Santo transformar a minha vida, né, pra que agora eu comece a agir da maneira correta. E aí, né, e aí, voltando lá na semeadura, a gente poder ter um entendimento, a sabedoria de semear coisas boas, e quanto mais a gente vai semeando coisas boas, né, mais produzindo colheita boa, a colheita ruim vai desaparecendo, porque a gente não tá alimentando mais aquilo, né, tem resquícios, a gente acaba ainda tendo uma colheita ruim, né, daquilo que a gente semeou lá atrás, tem, não tem como a gente fugir disso, mas se a gente não continua semeando essas coisas ruins, se a gente não continua alimentando essa colheita, uma hora ela vai cessar, e a gente vai poder colher coisas boas, porque a gente começou a semear coisas boas, graças a Deus por isso. Jezabel foi terrível, terrível, mas sabe, se ela tivesse ouvido Elias, se ela tivesse aberto o coração dela, né, se ela tivesse se rendido a Deus, ela poderia mudar o tipo de colheita dela, e eu tenho certeza que o fim dessa mulher seria completamente diferente, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Nós temos a oportunidade, enquanto estamos vivos aqui nesta terra, de fazer a escolha certa, de poder semear e poder saber o meu futuro, por isso que a Bíblia diz, o futuro é de bem, é de prosperar, é de ser uma bênção, por quê? Porque está aí a nossa disposição, sementes muito boas para colheitas maravilhosas, para a glória do Senhor. Vamos entrar aqui só um pouquinho no capítulo 11, capítulo 11, verso 1 a 3, assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Geoseba, que era filha do rei Georão e meio-irmã de Acasias. Ela levou Joás e sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante seis anos, Geoseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo enquanto Atalia era rainha. Aqui, uma outra história de uma outra mulher terrível. Terrível. Atalia era mãe do rei. O rei foi morto ali naquele julgamento que Deus estava usando o Geú para fazer, limpar essas pessoas terríveis que estavam no comando. Mas, quando essa mulher soube, Atalia soube que o filho tinha morrido, olha o que essa mulher fez. Ela pensou, bom, ele morreu, então, o próximo aí, meu próximo filho, quem está mais próximo da sucessão vai assumir o trono. Então, o que eu quero? Eu quero assumir o trono. Eu quero governar. Então, o que eu faço? Eu extermino a minha família. Eu li mais de uma vez para conseguir entender isso. Eu tinha pensado, por que essa mulher mandou matar toda a família real? Por quê? Porque ela queria ser a rainha. Ela queria comandar. Isso é muito terrível. Eu fico imaginando a maldade do coração de mandar matar filho, filha, mandar matar a família toda, simplesmente porque eu quero reinar. Eu não quero ninguém atrapalhando os meus planos, então, eu elimino essas pessoas. Mas, diz que uma parente ali, muito próxima, pega Joás, que era filho de Acasias, menininho, criança, um ano de vida, foge com ele, foge com ele, esconde ele no templo, que provavelmente a Thalia nem aparecia no templo, então, era um bom esconderijo e deixa o menino lá. E esse menino fica escondido para que a avó não matasse ele. Olha que coisa mais terrível. Terrível. Olha onde chega a corrupção humana. E isso é uma coisa também muito importante de a gente trazer como reflexão para a nossa vida. imagina a maldade do coração. E às vezes a gente é muito rápido em julgar. Nossa, essas pessoas são muito más, essas pessoas foram muito más, mas são seres humanos. Isso quer dizer que qualquer uma de nós está sujeita a maldades. Qualquer pessoa, eu me lembro que eu cheguei no seminário e a gente chega no seminário, a gente chega achando que sabe muito, achando que nossa, eu tenho uma vida com Deus, tal, 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 e ali é onde Deus nos espreme de uma maneira muito interessante. E eu cheguei, sim, muito senhora de mim. assim, né? Aí, eu tive uma aula, eu me lembro até hoje, foi um sábado, uma aula, e a mulher que estava ministrando essa aula, ela falou uma coisa que me impactou, né? Na hora, eu fui completamente contra aquilo, imagina, eu não aceitei aquilo, mas depois, né, o Espírito Santo, tenho certeza que foi mexendo e movendo para mostrar para mim quem realmente era, né? Ela chegou e falou assim, sabe Hitler? Então, homem abominável, terrível, fez coisas abomináveis, mas ela falou, se não é pela graça de Deus, qualquer um de nós aqui pode ser um Hitler, poderia ser um Hitler. Eu falei, imagina, né, pensando comigo, né, imagina, imagina que eu chegaria a uma maldade dessa, imagina, sou uma pessoa tão boa, né, uma pessoa que não quer mal para os outros, tal, né, mas o Espírito Santo, eu tenho certeza, aproveitou isso, sabe, que mexeu muito comigo, e começou a ministrar e dizer, olha, se não é por Deus, existe a maldade no coração do ser humano, porque o pecado entrou na nossa natureza, né, e corrompeu a nossa natureza, que era perfeita, que foi criada perfeita por Deus. Então, o pecado, enquanto estivermos nesta terra, enquanto Jesus não voltar e nos glorificar e transformar completamente a nossa vida e tirar completamente o pecado de nós, ainda estamos sujeitos a essa natureza de pecado, né, a maldade do coração está ali. A Bíblia diz, cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso, né, então, quanto mais nós lemos coisas assim, antes da gente ser muito rápida em julgar e falar, esse povo era terrível, essa mulher foi terrível, entender, olha o meu coração, Senhor, sonda o meu coração, transforma a minha vida, para que o pecado, ele não tenha acesso e faça com que eu haja, segundo a maldade que já está no meu coração. Senhor, sonda o meu coração, eu quero que a tua vontade prevaleça, entender que se não é por Deus, se não é por Deus, né, o que seria de nós, se não fosse Deus na nossa vida, se não é Deus todos os dias da nossa vida, o que seria de nós. A Bíblia diz que os atos de justiça que nós achamos que temos, se não é por Deus, é como um trapo de imundícia. então que a gente tenha, sabe, o entendimento correto de quem nós somos, pessoas completamente carentes da glória de Deus, que de nós mesmos não produzimos nada bom, esse negócio de se achar que a gente é bonzinho, se não é por Deus, não somos, não somos, bom a Bíblia diz que é só ele, e nele nós podemos sim ser uma bênção, nós podemos sim ser relevantes na nossa geração, nele nós podemos realizar coisas maravilhosas, nele, nele, essa dependência precisa estar sempre no nosso coração, sempre, parar de, a gente deve parar de achar muita coisa de nós, precisamos achar muita coisa de Deus, ele sim, ele sim, e é nele que nós devemos estar, todos os dias da nossa vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, para vivermos essa vida tão maravilhosa, junto com ele, na presença dele, em nome de Jesus, vamos orar para a gente terminar, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor fala conosco, muito obrigada porque o Senhor ministra o nosso coração, muito obrigada porque o Senhor transforma os nossos pensamentos, muito obrigada porque o Senhor nos dá sementes tão maravilhosas, para a gente poder semear e ter colheitas tão lindas, muito obrigada, Senhor, e Pai, nós te pedimos, nos ajuda, nos abençoe, faça de nós, Senhor, mulheres sábias, que possamos aprender a cada dia a agir com sabedoria, a escolher as sementes corretas para semear, nos dá, Senhor, sabedoria para entender que de nós mesmas não produzimos nada bom, mas é apenas quando estamos com o Senhor, que a nossa vida seja uma vida dependente do Senhor, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor todos os dias da nossa vida, é o que nós oramos, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, queridas, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, tem aí um final de semana muito gostoso, deixando o Espírito Santo ministrar aí, lembrar essas palavras no nosso coração, e aplicar essa palavra, né, essas palavras que ele tem ministrado na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, e se Deus quiser, logo a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.